Olá, olá! Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite. E hoje eu estou assim, com uma energia que você não acredita. Eu não estou me cabendo, gente, porque finalmente, depois de cinco anos, isso mesmo, uma mão inteira, cinco anos, o meu livro está finalmente aqui. E essa é uma aula para ajudar a acalmar o nosso sistema nervoso. Porque, minha gente, se eu estou nervosa, eu estou nervosa. Se eu estou ansiosa, eu estou ansiosa. É um nervosismo bom? É um nervosismo bom. É uma ansiedade boa? É uma ansiedade boa. Mas estou aqui para dividir com vocês uma sequência de yoga que vai te ajudar em momentos de grande excitação, de nervosismo, de ansiedade, de estresse, de empolgação, por que não? A você se centrar, se acalmar, alongar as suas costas, se conectar com a sua respiração. E eu espero que você saia dessa aula se sentindo muito melhor do que quando você entrou. E também que você compre o meu livro, deixe a sua avaliação, que é muito importante. E divida em todas as redes sociais que eu quero ver vocês com o livro nas mãos. Mas, por enquanto, vamos para a nossa aula de yoga. Vamos lá? Muito bem, muito bem. A gente vai começar em uma postura sentada. Então, você pode até encostar na parede, uma forma que você se sinta confortável. Se você quiser sentar em uma almofada, pode sentar em uma almofada. Remova as bandas para os lados. E lembra que essa é uma aula rapidinha. Então, se compromete aqui a ficar com a gente, ficar com a Pri, ficar com a nossa comunidade, até o final da aula, que vai valer a pena. Tá bom? Então, tá. Sentou, se ajeitou, deu uma sacudida. Coloca a sua mão direita no seu coração. E a mão esquerda aqui embaixo do seu umbigo, bem na região do umbigo, tá? Ok. Agora, você vai procurar, assim, ter a sua coluna bem longa, como se o topo da sua cabeça estivesse indo em direção ao céu e os seus isquios, aqueles ossinhos do bumbum, o bumbum estivesse realmente se aterrando. Então, a sua coluna cresce, alonga e o peito abre um pouquinho mais. Isso se chama boa postura. Eu sei que é difícil ter boa postura todo dia, mas a gente está aqui para trabalhar a nossa postura também, né, gente? Ok. Aí, eu vou convidar você a fechar os seus olhos, caso você se sinta confortável e segura para fechar os seus olhos. Caso não, não tem problema, tá? A gente vai começar a focar na nossa respiração, gente, que é tudo nessa vida. A gente não consegue viver sem respirar, mas a respiração consciente muda o nosso sistema nervoso, tá? Então, a gente vai encher o balão, enche a barriga na inalação. Você vai sentir a sua barriga enchendo, você vai sentir isso na sua mão esquerda. E procura não mexer o seu peito, então a mão direita não mexe. E na exalação, você vai esvaziar o balão, esvazia a sua barriga. Se possível, pelo nariz. Se você não conseguir respirar pelo nariz, não tem problema. Mas vamos fazer esse exercício juntas, tá? Sem forçar. Se esforça, mas não força. Vamos juntas. Inala, enche o balão, enche a sua barriga. Você vai sentir que a sua barriga está empurrando a sua mão esquerda aqui, mais ou menos. E na exalação, você vai esvaziar o balão. Você vai sentir o seu abdômen trabalhando para você aqui um pouquinho, tá bom? A gente vai fazer assim mais três vezes. Então, inala, enche. Exala, esvazia. Que nem balão mesmo, gente. Lembra como é encher balão? Aí você solta, esvazia. Inala, enche o balão. E exala. Esvazia o balão. Essa é a sua respiração consciente. Mãozinha direita aqui não está mexendo, o peito não está mexendo, tá? Inala só a barriga, enche a barriga, enche o balão. Então, exala, esvazia. Muito bem. Agora, você vai inalar. Solta as mãozinhas, pode dar uma chacoalhadinha. Eu sei que no começo, essa respiração consciente pode exigir um pouco mais da nosso foco e concentração. Mas, com o tempo, ela vai se tornando natural. Então, durante a prática, eu quero que você procure ter, na medida do possível, essa respiração consciente, tá? E para dar uma relaxada, a gente vai inalar ombros em direção às orelhas. Segura essa tensão e exala, solta. Solta, let it go. Que nem a Elsa, da Frozen, tá? Inala ombros em direção às orelhas. A gente vai segurar a respiração. Segura a inalação aqui por três, dois, um e... Solta. Mais uma vez. Eu sei que você está gostando, que é gostoso. Eu gosto também. Inala ombros em direção às orelhas. Segura. Ai, essa tensão, gente. O nosso corpo fica assim, tensionado quando a gente está estressado. E aí, a gente se solta. Solta. Estado de relaxamento, sistema nervoso tranquilinho. É o nosso corpo solto e relaxado. Vamos vir para uma postura de quatro apoios. Espalha bem aqui os dedos das suas mãos, tá? Separa os joelhos mais ou menos na distância dos quadris. E procurando ter aquela respiração consciente, a gente vai inalar. Levanta o queixo, levanta o bumbum. Olha para cima. Postura do gato. Minto, minto. É, postura do gato. Postura da vaca, gente. Exala a postura do gato. Miau, miau. Inala. Postura da vaca. Levanta o queixo, levanta o bumbum. Alonga aqui o pescoço. E na exalação, arredonda. Que nem um gatinho. Traz o queixo para dentro. O osso público para dentro. Empurra o chão. Mais três vezes assim. Inala. Abre o peito. Levanta o queixo. Exala. Redonda. Inala. Expande. A nossa coluna. Agradece. Exala. Redonda. Inala. Expande. Exala. Redonda. Continua arredondando que nem um gatinho. Traz o queixo para dentro. Bola dos pés no chão. Levanta o bumbum para cima e para trás. Mantém os joelhos flexionados. Estamos na postura do cachorro olhando para baixo. Adho Mukha Shavasana. Respira. E aqui você pode levar o seu cachorro para caminhar. E quando eu digo isso, é estende uma perna, depois a outra. Procura manter aquela respiração consciente, se possível, pelo nariz. Você vai começar a sentir suas costas, suas pernas, seus braços. E para quem for possível, traga os calcanhares para baixo. Se os calcanhares não forem para baixo, não tem problema. Mantenha os joelhos flexionados. O importante aqui é que a coluna esteja longa. E juntos, nós vamos ter três respirações conscientes aqui. Enchendo o balão. Esvaziando o balão. Enchendo o balão. E esvaziando, soltando, deixando a tensão embora do nosso corpo. Mais uma vez, inala, enche. Exala. Joelhos no chão. Olha para frente. E dessa vez, traz o seu pé aqui para frente. A gente vai trazer o pé direito aqui para frente. As mãozinhas estão ao redor do pé. Abre o peito. Inala. Coloca as mãozinhas nos quadris e levanta. Andhanyasana, postura da crescente e baixa. Tem um momentinho aqui para você se situar, observar como você está se sentindo. E tem a coluna longa. Lembra? Boa postura. Peito aberto, queixo paralelo ao chão. Topo da cabeça indo em direção ao céu. Mãozinha nos quadris. Traz os cotovelos lá para trás. Abrindo o peito. Que é o contrário do quê? Disso daqui, ó. Eu também sou culpada. Eu também faço isso no celular, gente. Mas a gente quer ter uma contraposição aqui, bem bonita. Respira. Aqui o nosso foco é a nossa respiração. Procura soltar os ombros, o maxilar, a língua, o espaço entre as sobrancelhas. Inala. Na exalação, coloca a mãozinha esquerda aqui embaixo. E a mãozinha direita lá para cima, torceu. Hum, delícia. Foca aqui na sua exalação. Quem sabe você torce um pouquinho mais. E a turma do quero mais vai levantar o joelho esquerdo, caso você queira. Né? Caso seja possível. E algo que você sente que vai ter um alongamento aqui no seu quadril. Um pouquinho mais, joelho direito na mesma linha do calcanhar direito. Nada disso daqui, tá? Que machuca o joelho. Alinhamento correto. Foca na sua exalação. E mãozinha direita no chão. Joelho esquerdo no chão. Traz o pé direito para trás. E vamos trocar. Vamos direto, trazendo o pé esquerdo para frente. As mãos estão aos lados do pé esquerdo. Abre o peito. Sem pressa, tá? Mãozinha nos quadris. Levanta. Muito bem. Aí a gente vai tentar pensar no quê? A gente está numa contraposição disso daqui. Então a gente vai abrir o peito. Traz os cotovelos lá para trás. Realmente para você sentir que você está tendo esse... Maço aqui na frente do seu pescoço, nos ombros. Respire. A chave aqui, gente, é a respiração. A nossa respiração é muito importante. Então aqui nessa postura simples, nesse alongamento simples, mas muito poderoso. Você vai procurar ter aquela respiração consciente do começo da aula. Enche a barriga. Aí esvazia. Enche o balão. Esvazia. Mais uma vez. Inala. Exala. Mãozinha direita no chão. Mãozinha esquerda lá para cima. Trocou. Exala. Foca na sua exalação. Esvazia. Relaxa o ombro, o maxilar, a língua. E quem quiser um pouquinho mais, a turma do quero mais, levanta o joelho direito. Quem quiser ainda mais, olha para cima, espalha os dedos das mãos. Respira. Agora, esses movimentos é para ajudar a gente a respirar. Mais uma respiração. E aí exala o joelho direito no chão. Mãozinha esquerda no chão agora. A gente vai olhar para frente e trazer o pé direito para frente. Isso aí. Pode flexionar bem os seus joelhos, tá? E derrete que nem sorvete em dia de verão. Solta a cabeça. Deixa a sua cabeça ficar bem pesada. Solta os ombros. E quanto mais você flexionar os seus joelhos, mais você vai ter o alongamento aqui nas suas costas e nas suas pernas. E aqui a gente vai dar um balancer. Uma balançadinha de um lado para o outro. Quem já cuidou de bebê sabe que esse movimento de balançar de um lado para o outro ajuda a acalmar não somente o bebê, mas também quem está balançando o bebê. E tem uma razão para isso. Nosso sistema nervoso, ele se acalma com esse movimento rítmico. Se balançar de um lado para o outro. Foca na sua exalação. Esvazia. Deixa o topo da cabeça pesado. Solta os ombros, os braços. Dá essa balançadinha aqui de um lado para o outro. Para aqui no meio. A gente vai inalar a metade do caminho. Essa postura se chama Ardha Uttanasana. Coluna longa. Exala, derrete. Flexiona os joelhos. Inala, levanta. Exala as mãozinhas em Namastê aqui na frente do seu peito. Eu vou virar para cá para você poder me ver melhor. Que a gente vai separar os pés na distância dos quadris. Solta os ombros. Lembra, a gente está trabalhando a nossa postura e a nossa respiração. Então, queijo paralela ao chão, coluna longa. A gente vai semiflexionar os joelhos. Então, você vai sentir que você vai ficar mais pesado na sola dos pés. E a gente vai fazer um exercício simples que você pode fazer qualquer dia, qualquer horário, qualquer momento. Na sua casa, no seu trabalho, no banheiro do shopping, para você ajudar o seu corpo a se acalmar. A gente vai soltar os ombros e a gente vai começar só chacoalhando assim, para cima e para baixo. Se você quiser, você pode fechar os olhos. Não se preocupe com a sua respiração. Eu quero que você sinta esse movimento e convide o seu corpo a relaxar. Seus ombros, seu rosto. E aí, a gente vai começar a balançar de um lado para o outro. Deixa os seus braços bem pesados, bem, bem pesados. E aí, você pode fazer bem grandão ou bem baixinho, tá? E se você quiser fechar os olhos aqui, e puder fechar os olhos, você vai sentir que esse é um movimento que ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso. E ele é um movimento rítmico, né? Aquele movimento parecido com o de balançar o bebê. Gente, quem nunca ficou assim com o bebê para frente e para trás? É a mesma coisa, só que com você, tá? A gente vai fazer isso, quem sabe você flexiona de vez um pouquinho mais, faz um pouquinho mais, se entrega. Ninguém está te vendo, eu não consigo te ver. Vai, faz aí mesmo. Se solta. E volta para o centro. A gente vai dar mais uma chacoalhadinha. A gente vai inalar os ombros em direção às orelhas. Segura. E solta. Bom, né? Fazer mais duas vezes. Juntas. Não me deixa falando sozinha. Inala os ombros em direção às orelhas. Segura. E solta. Solta mesmo, como se você estivesse segurando uma mala pesada. Chega em casa e solta a mala pesada, entendeu? A ideia é essa. Inala os ombros em direção às orelhas. Segura aquela mala pesada da feira, que você carregou a ladeira acima. E aí, exala, solta. Excelente. Pega as suas mãozinhas, traga as mãozinhas juntas. A gente vai sentar novamente, que nem o comecinho da aula. Esfrega as mãos, esfrega, esfrega. E aqui, a gente vai colocar as palmas das mãos nos olhos. Observa a sua respiração. Observa como você está respirando agora e como você estava antes de começar a aula. Observa o seu corpo. Nosso corpo, mente e coração são integrados. Eles afetam um ao outro. Que bom que a gente teve esse momento para cuidar do nosso corpo. Para se movimentar, para respirar. Para se conectar com aqui e agora. Coluna longa. Relaxa o rosto, o maxilar, a língua, garganta, os ombros, peito. Deixa o seu corpo ficar um pouco mais pesado. Na exalação, solta as mãos. Abra os olhos. Que bom que você está aqui. Muito obrigada por estar aqui comigo. Você pode ficar sentada. Se você curtindo esse momento gostoso, ou deitar e relaxar, continuar o seu dia. Espero que de alguma maneira tenha acrescentado algo bom no seu dia. Como sempre, do meu coração para o seu. Namastê. E até a próxima. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E de comprar o meu livro, Todo Mel Dessa Vida. É só você clicar aqui, você vai poder ver a capa, você vai poder comprar. E por favor, deixe uma avaliação. É muito, muito importante que você deixe a sua avaliação, para que mais pessoas possam ter acesso ao livro. Fiquem sabendo do livro. Esse foi um projeto feito com muito carinho, muito trabalho, muita dedicação, por muitos anos. E eu estou muito feliz de que ele finalmente vai chegar até as suas mãos. Então, me marca nas redes sociais. Eu quero ver você praticando aqui com a gente e também lendo o nosso livro, Todo Mel Dessa Vida. O link está aqui e na descrição do vídeo. O link está aqui.